Alô pessoal, Inicente Moto com vocês aqui mais uma vez, Rapaze E aí vocês estão vendo um ângulo diferente da imagem e não, não é a GoPro, beleza? Trazendo essa novidade aqui pra vocês, né? É, claro, cara, uma coisa que eu sempre falo assim pra todos vocês, tá, manos? Vocês têm vontade de fazer alguma coisa, corram atrás, façam como um investimento, tá? Isso aqui tudo eu trago pro canal como investimento, no sentido de trazer mais qualidade, né? Aqui de vídeo e imagem, né? Como um todo E trazer esses ângulos diferentes aí que vocês estão observando, né? Eu posso estar com a GoPro falando aqui com vocês, como vocês já estão acostumados Ó, mostrando aqui a GoPro, né? E eu posso estar com a 360 mostrando um pouco mais, né? Do movimento, tá? Lembrando que isso daqui é um teste, beleza, Rapaze? Coloquei essa estrutura aqui pra estar fazendo esse teste, primeiro teste aqui no canal, né? Com a 360, pra gente ver como é que vai se sair, né? Vocês conseguem observar aí, vou mostrar do 360, acho que dá pra mostrar Que a moto tá com um pino Vou ligar ela aqui E ela já tava piscando, tá? É porque eu parei agora e ela parou de piscar, ou seja, tá na reserva, Rapaze Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês, não Bora lá fazer o abastecimento da moto, entendeu? A gente vai abastecer bem aqui, na Augusto Multinegro mesmo E depois eu vou ligar 99, manos Fazer uma corrida aí Lá pra Belém já Não vou ficar rodando muito por aqui Essas bandas aqui da Augusto E hoje tá engarrafado, galera Segundou, mano, segundou Tava sumido aí do canal Tinha gente que não tava nem almoçando O pessoal ficou Cinco, quatro dias, né? Quatro dias sem Sem comer direito, mano Esperando o vídeo lançar Caramba, foi mal, Rapaze Tirei realmente esses dias aí Pra tá resolvendo algumas coisas Pra descansar esse final de semana Tá? Durante a semana realmente Eu tentei gravar conteúdo, não deu, mano Até gravei um vídeo Mas eu não achei que ficou legal, entendeu? Ficou meio jogado, assim, meio Não ficou na qualidade que eu gosto, entendeu, Rapaze? Vocês sabem Aqui é uma coisa que eu faço porque eu gosto Se fosse pra fazer qualquer tipo de vídeo E jogar aqui nas plataformas Só pra... Ah, vou ganhar dinheiro com vídeo Jogar de qualquer forma o vídeo Eu prefiro não fazer, entendeu, galera? Tô falando pra vocês Se for fazer porcaria Melhor não fazer, né? Gosto de estar trazendo essa... Essa qualidade pro canal, né? Que vocês estão observando aí, né? Mais um investimentozinho Que não vai ser todas as vezes Que eu vou andar com ela, tá? Alguns vídeos específicos Eu fico pensando assim Por exemplo, fazer entregas Vídeo de entrega, mano Tá quente, viu, galera? Tô com a viseira fechada aqui Por causa da... Por causa da poeira, né? Muita poeira na rua, velho Teve jogo ontem aí Doideira Então não serão todas as vezes Que eu vou estar andando com ela, mano Com a camerazinha Atrás de 60 aí Porque, por exemplo Vídeo de iFood Vídeo de entrega no geral, tá? Vídeo de entrega A gente tem que sair da moto Tem que sair do estabelecimento Não é verdade? É verdade Aí toda hora, mano Ficar tirando essa câmera daqui Colocando aí Vai dar merda Uma hora vai dar Uma hora vai dar ruim Tipo, sei lá Meu Deus, o livro Cair daqui Do suporte Porque ela é de enroscar aí, entendeu? Ela é de enroscar Ela mesmo enrosca aí Na base do suporte Que eu coloquei Ó o golzeiro aqui, tá? O golzeiro tá turbinado, né? Carburador aí Essa descarga dele Para passar esse brabo aqui Tá certo Então a gente vai abastecer Bem aqui no posto Shell Aqui na Augusto Montenegro Ali próximo do Líder Vou tentar bater esse papo aqui Bacana pra vocês Mostrando aí, ó O BRT, ó É igual, mano É doido Então dá pra mostrar Alguns detalhes Que normalmente Não daria pra mostrar Com a GoPro, né? Vou ficar virando o pescoço Pra trás toda hora, mano Pra olhar alguma coisa Sendo que pode acontecer Alguma coisa aqui na minha frente Aí eu vai Deus do livro, eu bato Querendo olhar Pra alguma coisa Que tenha acontecido Ao meu redor Aí a câmera não Então a 360 É justamente pra isso O propósito dela É gravar a 360 É simples Então na edição Eu consigo Eu consigo mostrar pra vocês O que eu quero Tipo, aconteceu alguma coisa Na minha direita Não vai precisar virar Totalmente meu pescoço Assim e tal Não A 360 vai gravar Se ela estiver ligada Claro, né? E... Na edição Eu consigo mostrar pra vocês Com mais detalhes, né? Lembrando que Essa posição que ela tá Eu não sei Não faço ideia De como ela tá, mano Só instalei ela hoje aí Pra fazer esse primeiro teste Porque ela chegou ontem à noite Entendeu? Chegou ontem à noite E com muita alegria Eu já queria testar aqui, mano Ao vivo Na raça mesmo Coloquei aí Onde eu achava Que poderia ser Um bom local Dá pra botar Esse suporte, né? Não tem outro lugar Pra tá colocando Na verdade O local é esse Por que que essa carreta Parou do nada aqui, velho? Calma, calma Que o negócio tá Agosto Montenegro De manhã cedo, mano Os caras são meio Meio maluquinhos Menino maluquinhos Pode passar esse Hyundai Então, galera É isso Tô muito feliz aqui Já tava esperando Essa novidade chegar Faz um tempo Entendeu? Ei, olha aí Não anda assim não, amigão Poxa Pilotando Tá vendo que ele tá Com a mochila pra frente Tá vendo que ele tá Pro carro aí Olhando Achando que era pra ele Ai, meu Deus Ele tá com aquela mochilona Pra frente, assim E o seu lado aí Tá bem aqui Embaixo Aí ele teve que Baixar a cabeça Pra tá olhando, né? Perigoso Perigoso Então é isso, galerinha do bem Beleza? Vamos tá fazendo esse teste Ao vivo com vocês Ao vivo Ao vivo que eu digo É porque Nem sei como é que tá Essa imagem, mano Vou descobrir só na edição Espero que não fique muito ruim Por causa do retrovisor Entendeu? Por causa do suporte Aqui Não sei como é que vai ficar, mano Isso vai ficar zoado A gente vai descobrir juntos Isso aí Abrir a viseira aqui Porque Tá abafado, mano A gente não correr Não correr aqui, mano Fica abafado Esquenta pra caramba E Belém, né? Vou fechar só na hora de De pegar a rua ali mesmo Valendo pra Pra gente ir embora Pegar uma corrida Ó o posto Shell Bem ali Por que que eu vou abastecendo O posto Shell? É, mano Não é uma propaganda Assim de graça, né? Vamos dizer Mas Querendo ou não É uma coisa importante Quem é Entregador do iFood Tem cadastro Como entregador do iFood A gente recebe os cupons, tá? De desconto Aqui do aplicativo Shellbox Inclusive Tu vai voltar colocando Código na tela, mano Vai te ganhar 15 reais É 15 reais Off, mano Que isso? Colocou esse codiguinho aí No teu cadastro Tu vai ganhar 15 reais De graça De gasolina Só tu chegar aqui No posto Colocar no aplicativo aqui Ó Vou abrir pra vocês Shellbox Ó E coloca o código Da bomba Entendeu? Que tu vai abastecer Se eu abastecer Nessa bomba aqui Eu vou colocar aqui, ó Digite Para pagar Colocou Ó Como abastecer com Shellbox Para começar Cadastre Uma das formas de pagamento Tu pode pagar até por Pix Eu coloquei Pix aqui, tá, galera? Só que eu já tenho O cupom de 30 reais Que vai vencer em dois dias Então eu vou usar agora, né? A moto tá Bem dizendo a reserva Bora desligar ela aqui A moto tá bem dizendo a reserva Eu vou usar os 30 reais Que eu tenho E não vou gastar nada Eu vou tirar um tostão Do meu bolso Vocês vão ver, mano Vou mostrar pra vocês já já Assim que chegar a minha vez Bora fazer um corte no vídeo, beleza? Tamo junto, mano Tá gostando? Deixa teu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, galera Tamo junto Bora lá Aqui O aplicativo Que eu vou botar aqui também O aplicativo aqui também funciona? Funciona aqui também o aplicativo? 791-403 Ó, iniciar o abastecimento Tirar o suporte Tá muito pra não ficar próximo, né? 791-403 30 reais, amigo 30 Do aplicativo, já Comum Comum Pronto O aplicativo vai encerrar aqui também, galera Presta atenção Esperar pra finalizar o pagamento Ó, desconto de 30 reais Mas, finalizar Não vou pagar nada, galera Porque eu já tinha o desconto De 30 reais aqui Era válido até o dia 10 E vai encerrar E vai sair uma notinha ainda Ó, pagamento aprovado Zero reais eu paguei Beleza? Beleza? É Então, galera São vantagens que O iFood O iFood dá pros entregadores, mano Mano, pode falar, hein Todo mundo reclama, né? A gente tem o direito de reclamar Às vezes vem um pessoal aqui, ó Pagamento aprovado Zero reais Porque eu já tinha o cupom de 30, ó De graça De graça Abastecer, galera Promo Shell Enviar 5 estrelas Top Motinha abastecida Só o sucesso Bora encostar em algum lugar aqui Pra tá saindo daqui Da vaga dos carros, né? Então, mano A gente pode reclamar Porque é um direito nosso De reclamar Por uma melhoria Às vezes o pessoal Tira o pezinho O pessoal vem comigo e fala assim Pô, esse iniciante só reclama, mano O cara reclama muito O vídeo todo reclamando Sabe? Sim, pô Tu quer pegar uma corrida De 10 carinhos Pagando 5 reais É isso mesmo? Fala a verdade aí Tu é daqueles que aceitar Pelo amor de Deus, mano A gente não pode aceitar tudo assim Só na cabeça, entendeu? Não dá, mano Não dá, não Basta esse meio Chacenei meio torto aqui Só pra falar com vocês aqui Vou ligar 99 já Beleza? Bora lá Você vai bater a foto, né? Então, galera A gente não pode aceitar tudo, véi Lá ele Lá ele Então, galera Pronto 99 tá ligada Só que é o seguinte Eu vou desligar rápido ela agora Eu vou colocar pra aceitar Só o cartão, tá, pessoal? Porque eu tô sem dinheiro Não trouxe nada aqui Eu vim só gravar esse vídeo Deixar a namorada ali Configurar corridas Cadê? 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 Não é aqui A gente não pode aceitar tudo, né, pessoal? Reclama quando tem que reclamar Então a gente pode falar o que for Do iFood, da Uber, do 99 Entendeu? A gente reclama dos aplicativos Mas o menos pior Tu pode ter certeza que é o iFood, cara É o menos pior É o que mais dá vantagem Dá vantagem pro entregador Entendeu? É o que mais dá vantagens No sentido de Cupom De parcerias com outras lojas Olha, esse aqui tá bom Não tô nem com o aplicativo DSW Atravessa Lomas, olha Essa aqui é de casa, hein Pra encerrar o vídeo com vocês Fazendo esse teste aí E a pessoa tá bem aqui perto, né 49 corridas Bem aqui dobrando na rua já Graças a Deus Passageiro 5.0 já Então o iFood é o menos pior, mano Pode ter certeza disso É o menos pior Porque a Uber, 99 Joga uma promoçãozinha De vez em quando ali Meio, mais ou menos Entendeu? Meio me churuca Só pra enganar a gente A gente achar que tá ganhando bem Aí tu vê Mesmo com a dinâmica Ainda tem corrida que paga tipo Um real, um em dez Não muda muita coisa, entendeu? Sem dinâmica, ó Acabei de pegar uma corrida aqui Ô, promoção no caso Vou rodar a 10km Arredondar pra 10km Pra tá ganhando aí Doze reais Tá bom Tá bom Né? Mas Tá aceitável Então de todos O iFood é o menos pior Porque ele te dá mais vantagens Em comparação a A Uber A 99 Só o km do iFood Por exemplo É 1,50 o km, mano É 1,50 Pra te ganhar 1,50 o km Aqui na Uber Na 99 Tá maluco, rapaz Tem que ser uma dinâmica Muito top, mano Na moral Aqui em Belém Meio difícil, viu? Uma dinâmica boa assim De verdade Ó o cachorrinho Rebaixado Se duvidar Já busquei essa passageira Aqui, mano Deixa eu ver se é a mesma rua Não, não entrei nessa rua Aqui não Ainda bem que a minha moto Tá suja Mas vou lavar ela ainda Essa semana Acho que já entrei Nessa rua aqui, galera Tô estranhando Bora buscar ela aqui Depois eu finalizo Com vocês aí o vídeo Bom dia Suzane Você chegou ao local De embarque Ele está À sua esquerda Tá preparada Com o capacete? Já tá preparada Com o seu capacete? Vou te pedir Só pra levar o meu Tá bom? Pra ajudar na pilotagem Pode Obrigado A gente sai aqui direto, né? Sim Tá Vire à direita Em apelida Independência A placa do recorte Quase caindo ali Mais um salto Instruzinho A placa do recorte A placa do recorte A CIDADE NO BRASIL Tanta hora para ajeitar isso daí, né? De madrugada, sei lá. Meu Deus do céu! A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, tá bom? Bom dia! Tá aí, rapaz, ó. R$12,30. Tá tocando outra já. Só que, mano, presta atenção. Uma corrida de R$5,40 tá pagando acima de R$1,00 KM. Só que, mano, é vai lá pro shopping e vai levar, né? Vai levar ao mesmo tempo, praticamente, do que eu levei de lá pra cá ganhando R$12,00. Não faz sentido, entendeu, galera? Bora desconectar o R$99,00 porque, como eu falei pra vocês... Deixa eu ver como é que tá a bateria da câmera aqui. Ó. Deixa eu ver como é que tá a bateria da câmera aqui. Se ela vai mostrar... Acho que não, né? Não sei. Tô testando essa câmera aqui, mano. Espero que ela esteja gravando. Deixa eu apertar aqui. Pronto, ela desligou. Então, beleza. Tava gravando, mano. Cara, muito feliz, muito feliz mesmo de estar compartilhando com vocês essa novidade aqui pro canal. Não só aqui pro canal, né? Como os cortes dos vídeos daqui. Vai lá pro Instagram, pro TikTok, pro Kauai, sei lá como é que fala. Entendeu, galera? Então, eu reaproveito os vídeos daqui e faço cortes dos melhores momentos pra lá, mano. Então, cara, me segue lá. Porque, além de tudo isso, tem aquela questão dos stories, né? A gente tá postando ali em tempo real o que eu tô postando. É, o que eu tô postando é ótimo, né? O que eu tô fazendo e tal. Algumas brincadeiras com inscritos das motos, da Rapaze. As brabas, né? As guerreiras aí do dia a dia, do corre da galera, mano. Fiz o videozinho lá, participei. Fiz uma brincadeira com a galera, mandar as fotos deles. Cara, foi muito legal, mano. Então, vou pegar aqui à direita. E volto com vocês aí na próxima, se Deus quiser. Mano, deixa teu feedback, cara. Deixa teu comentário. O que que tu achou aí, mano, dessa mesclagem de câmeras? Vou tá trazendo mais novidade com essa camerazinha aí, mano. Tu não pede por esperar, cara. Tu não pede por esperar. Deixa teu like, mano. Inscreva-se pra ti não perder o vídeo novo, mano. E um salve pra galera aí. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser, Rapaze. Valeu demais, viu? Fui!